Música São 11 horas e 2 minutos, a gente começa o nosso programa da comunidade, trazendo pra você que tá aí do outro lado a participação da comunidade, trazendo pra você a participação pelas nossas redes sociais e claro, das nossas equipes de reportagem, que estão espalhadas por toda a cidade. E a gente já dá um bom dia especial pra Márcio Paz Barreto. Márcio! Música Todos eles estão recebendo, engenheiro, secretário, todos os trabalhadores ali, mas a gente passa lá, a obra, tem 4 gatos pingados lá trabalhando. É trator parado, é caçamba parada, é o das pessoas que estão lá só parado. Paz Barreto tá me ouvindo, Márcio? Por que você não faz essa obra? O Márcio agora tá numa manifestação. Muito bom dia a todos que acompanham a programação da TV em Tempo. Nós estamos aqui na Feira do Mutirão pra mostrar o protesto que tá acontecendo nesse momento aqui, de permissionários e também de lojistas aqui do Mutirão. Isso porque a Prefeitura mês passado destruiu aqui, demoliu a ponte da rua Itaité, da Feira do Mutirão, prometendo que ia reconstruir e fazer uma nova ponte. Nós estivemos aqui mostrando no programa ao vivo e a gente tá voltando aqui depois de um mês, porque nada foi feito. E aí, essas pessoas, esses permissionários, os comerciantes, estão fazendo esse protesto. Já já a gente vai voltar com mais detalhes aqui, conversando com os permissionários pra trazer a informação precisa, o que que tá acontecendo com eles aqui. Porque o que a gente ouviu foi que eles estão tendo muitos prejuízos por conta dessa ponte que foi demolida. Eu volto daqui a pouco no programa agora, Márcio. Obrigada, Márcio Paz Barreto. Lembrando que essa ponte que tá aí, ó, que o pessoal teve que sair pra poder fazer a revitalização da ponte, nós fizemos o programa da comunidade no meio aí dessa feira. Você que tá acompanhando imagens ao vivo com o Márcio Paz Barreto, onde nesse momento tem aí toda uma manifestação dos feirantes. E saber o que que vai acontecer, qual é o prazo da obra, se a obra tá em andamento, tá parada, por que que parou, por que que tá andando. Vai andar rápido, vai andar devagar. Tudo isso, produção, por favor, entre em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, pra gente poder entender como é que vai ser o funcionamento dessa obra, pra que não sejam atrapalhados aí os pais de família e as pessoas que estão aí precisando de dinheiro pra poder sustentar a família e dinheiro honesto. São 11 horas e 4 minutos, a gente vai lá pro Coroado, prestem atenção. Lá no Coroado, os moradores fizeram uma denúncia pro nosso WhatsApp. E a denúncia pro nosso WhatsApp foi de uma lixeira viciada, eles não aguentam mais. Fica lá na Avenida Beira Rio, e o homem do sapato azul, Wanderlei Modesto, foi até lá pra acompanhar a denúncia da comunidade. Da comunidade, pra tela do agora. Vai, Wanderlei! Não, eu não sou o Dom Pedro I, mas estou pedindo a libertação dessa lixeira, ou seja, do povo do Coroado, com relação a essa lixeira aqui. Menina que tem de tudo, olha aqui, tem roda. Você precisa de uma roda, não é a tampa de um liquidificador? Você precisa de um cano, nós temos aqui, cano, joelho, nós temos aqui também, o que é isso, pelo amor de Deus? Suporte de televisão, nós temos aqui também, cabos de vassoura de vários tamanhos, vários segmentos. Nós temos aqui também, livros didáticos, nós temos aqui, vem cá, deixa eu mostrar aqui, mano. Nós temos aqui também, olha aqui, o liquidificador. Nós temos aqui, nós temos aqui, cartelas de ovos, ovos graúdos, ovos da granja. Nós temos aqui, entulho, e vem andando aí. Temos aqui, olha, recipiente de bolo. Tem pupunha, tem pupunha, olha a pupunha, olha a pupunha! Nós temos aqui também, presta atenção, focos de artifício. Nós temos o cano, nós temos aqui... Menino, olha, tá bom? Eu acho que eu vou levar isso aqui pra botar. Olha, olha aí, pra botar verdura. Nós temos aqui, quem tá precisando de uma sacola, olha isso tudo ali, ó. Quero uma sacola aí pra ir pra aula. Olha aqui, gente, presta atenção também. Olha só, tem o livro do Mickey. Isso aqui, é uma pouca vergonha. Tadão, como é o seu nome? Sten. Sten? Isso. Poxa, pena que tu é corintiano, não sei o fulminguista, mas tudo bem, né? Como é o nome dela? Isabela. Todo dia o Sten e a Isabela passam por aqui. Agora, dá só uma olhada. Isso aqui é uma pouca vergonha, né? É, tudo isso aí, lixo, todo dia aqui na rua. Pessoa joga. Tem um fiscal também, mas que não faz nada. Não fiscaliza nada. Olha, o que que tá escrito aqui? É, o... Mostra aqui. Proibido. Vem cá, bebeleia aqui pra nós. O que que tá escrito aqui, hein? Hã? Proibido jogar lixo nesse local, né? É? É. Olha aí, proibido jogar lixo nesse local. Quem foi que disse isso? Obrigado, Sten. Proibido jogar lixo. Dá uma olhada aí, mostra aí. Proibido jogar lixo, mostra aí. Rua Beira Rio. É proibido, se não fosse proibido, hein? Você que tem um jeito de universitária, de quem sabe o que quer. O que que tu acha dessa lixeira aí? Fora de ética. Sim, fora de ética, porque deveria mesmo realmente ter um local, né, pra ser jogado, depositado esse lixo. E parece que o lixo aqui é jogado assim, espalhado, né? Né? Sim, parece que eles vão sortindo assim, vai, 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 vai. Joga em tudo, tem barata, tem morcura, tem liquidador, tem tudo. As pessoas não tem consciência do quanto isso faz mal pra gente. Tá certo. Como é teu nome? Natália. Natália, né? Tá certo, Natália. Bom, gente, deixa eu fazer a minha parte aqui agora. Vamos lá. Pra ajeitar aqui, né, pra ver se... É rua, a venda é da Beira Rio, aqui no Coroado. Tá aqui, ó. Olha aí como é que tá a situação. Tá o carrinho aqui, meu filho, me enchei o carrinho. Olha só. Aquele ali, ó. Já vinha jogar o lixo aqui. Como eu vi, mostra lá o carrinho. Tá até sem placa. Eu acho que ele vinha jogar o carrinho aqui. Porque o carrinho tá bordo. Ele já vinha jogar o lixo aqui. Quando a gente avistou, ele desviou a rota. É uma pouca vergonha. Deixa eu ir embora com a minha vassoura. E onde tiver lixeira, a gente estará lá. Se você tem alguma denúncia no seu bairro, na sua comunidade, a respeito de lixeira, de produto, de... Se você tem alguma denúncia a respeito de infraestrutura, de lixeira, ou algo inusitado que está acontecendo, nós vamos estar no seu bairro. Eu, a minha vassoura, e o Shell. As imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei Modesto, com apoio técnico. Mostra ele. De Pedro Paulo, disfarçado hoje, de Rosinha, para o programa Agora É Você, sinônimo de beleza, Marcia Lasma. Olha a Marcia Lasma andando, presta atenção. Olha só a Marcia Lasma, só. No salto. Vai daí, querida Marcia Lasma. Tu és um ridículo, Wanderlei. Tu és um ridículo, Wanderlei. Olha, nós falamos com a Secretaria Municipal de Infra... A Secretaria Municipal de Limpeza Pública, e segundo a Secretaria Municipal de Limpeza Pública, eles fazem a limpeza aí, rotineiramente, só que eles vão, tiram o lixo, e a população volta a colocar o lixo. Aí tem que ter uma mudança de comportamento. Deixa eu dar uma sugestão para os moradores? Em vez de botar essa placa, tira essa placa daí, coloca aí nesse local vazinhos de plantas com flores. Vamos ver se a pessoa ainda vai ter coragem, porque tem que mudar o comportamento do indivíduo. Não adianta a Semusp dar uma de diarista, ir lá toda semana fazer uma limpeza de um lixo que a comunidade, por má educação, está jogando de volta. Então, Semusp, vamos fazer o seguinte, Semusp, assessoria da Semusp aí. O dia que vocês forem lá fazer a limpeza desse lixo, liga para a gente, pede para a assessoria avisar a equipe, que o Vanderlei vai junto para acompanhar a limpeza. E aí era bom que o líder comunitário tentasse fazer alguma coisa para mostrar a realidade para o pessoal de casa, porque o morador foi lá e disse ah, o fiscal vem aqui e não fiscaliza, o fiscal tem que ficar lá em pé. Joga lixo aqui não. Uma hora depois, ei, joga lixo aqui não. Não joga lixo aqui não. A culpa não é da Semusp, a culpa não é do fiscalizador, a culpa não é deles, a culpa é da comunidade, que joga o lixo lá. Então, Semusp, liga para a gente que a gente vai lá e acompanha com vocês a limpeza desse local aqui. E o líder comunitário, acha uma solução aí, eu sugiro botar vazio de planta para ver se a pessoa vai falar eu não vou jogar lixo aqui, olha só, está tão bonitinho com vazio de planta. Vou jogar lixo aqui. 11 horas e 10 minutos. Desde ontem, as nossas equipes de reportagem acompanham o julgamento do canoeiro. É o Pablo, o homem que é acusado de ter jogado o filho de 4 meses no rio e a esposa estava junto, a mulher, a mãe da criança estava junto. Você está acompanhando aí as imagens? Esse é o bebê. No primeiro momento, o Pablo disse que foi um acidente, no calor da emoção, na briga. Depois ele assumiu que jogou a criança. Depois ele desfalou e disse que tinha sido coagido. E por isso que Josias, eu acho que é Josias Pablo, não é isso? Vamos ver, eu acho que o nome dele é Josias, ele é conhecido como Josias. E aí, ele está em julgamento desde ontem, nossas equipes de reportagem estão acompanhando todo o processo criminal, a instrução desse processo, para que ao final, o corpo de jurados dê o veredito, se ele é culpado ou se ele é inocente. A mãe da criança, assim que você está vendo nas imagens, estava na canoa também e disse que a briga toda aconteceu por causa de pensão alimentícia. A Samara Maciel está nesse momento lá no fórum Enoque Reis e está acompanhando todo o julgamento. Só que a história é a seguinte, ninguém sabe dizer, afinal de contas, o que aconteceu? Todo mundo conta uma versão, os dois, cada um conta uma versão e afinal de contas, quem ficou na história toda e acabou a vida foi a vida da criança de quatro meses. Samara Maciel está desde as primeiras horas da manhã de hoje acompanhando e vai trazer os detalhes dessa história. Bom dia, Samara. Oi, Márcia, bom dia, muito bom dia para você que está acompanhando o programa agora exatamente desde ontem. nós estamos acompanhando aqui o julgamento do caso do Canoeiro. Neste exato momento, quem está no plenário está acontecendo um debate, debate entre defesa e acusação réu, ele foi interrogado ontem, né? Todas as interrogatórias eles finalizaram ontem. A sessão foi suspensa por volta de cinco e meia da tarde, por aí no fim da tarde de ontem, retornou hoje pela manhã, está acontecendo os debates e daqui a pouco, por volta de meio dia, vai ser lida a sentença para saber se Josias é ou não culpado pela morte. E além de ser acusado de matar o filho dele de quatro meses, ele também está sendo acusado de tentativa de homicídio contra a ex-companheira dele. Então, qualquer atualização sobre esse caso, nós vamos trazer informações ao vivo para você aí de casa. Essa briga por pensão alimentícia se repete. Mais uma vez, a gente não pode esquecer do julgamento da Lorena, que também tudo começou por causa de uma discussão de pensão alimentícia e acabou que a Lorena perdeu a própria vida, perdeu a vida dela, né? E mais uma vez, a gente está acompanhando a situação de uma criança de quatro meses que não tem nada a ver com a história e perdeu a vida por causa de uma briga de pessoa alimentícia. Deixa eu te dizer uma coisa, obrigada, Samara, daqui a pouco a gente volta. Deixa eu trazer para você que está aí, doutorado, deixa eu dizer para você uma coisa aqui. Mulheres, não discutam com seus maridos por causa do ex-marido, ex-companheiro por causa de pensão? Chamem a justiça, chamem a justiça. A Bárbara Mitoso também tem um outro destaque agora de família. Bárbara, bom dia para você. E supostamente aí o que a Bárbara vai trazer para a gente agora, que é um caso criminal, uma idosa foi assaltada e foi estuprada. Olha só que situação inusitada que a gente vê e de terror. Bárbara Mitoso, conta para a gente a história, como é que está a coletiva aí, o que foi que aconteceu afinal? Exatamente, uma história de terror mesmo, uma história inusitada, Márcia, essa senhora de 55 anos, ela relatou para a polícia que por volta de uma hora da manhã, ela simplesmente foi acordada, assustada com um homem em cima dela, estrangulando. E aí ela acabou desacordando e quando ela acordou já pela manhã, ela se sentiu dolorida, viu que a cama dela estava toda suja de fezes, inclusive. Ela inclusive achou que teria tido um pesadelo, estava toda dolorida ali, tudo sujo, mas achou que tinha sido um pesadelo, ou que tivesse tido um infarto, algo do tipo. Mas ela nem se tocou que poderia ter sido o que realmente aconteceu, que foi infelizmente estuprada, foi roubada, né? Quando ela desceu ali, viu a casa dela, viu que tinham alguns pertences que haviam sido subtraídos, inclusive que a porta dela estava arrombada. E aí ela foi até a delegacia, veio até aqui, o 21º Distrito Integrado de Polícia, onde daqui a pouquinho a gente vai acompanhar uma coletiva, onde o delegado vai poder dar mais informações, mais detalhes sobre esse caso, sobre como que foi que eles conseguiram prender esse rapaz, inclusive de 26 anos de idade, que inclusive, Márcia, era vizinho dela, olha só que situação, né? O próprio vizinho foi quem cometeu esse crime horrendo. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, volto com você. Que história macabra, realmente, viu, Bárbara Mitoso? Muito obrigada pelas primeiras informações que você traz desse caso. Que história macabra! E, obviamente, que casos assim, a gente sempre tem alguém conhecido, alguém que cruza pelo meio do caminho, daqui a pouco a gente volta contigo para trazer outros detalhes sobre esse caso macabro, literalmente. São 11 horas e 15 minutos. Vamos lá, que eu tenho um recadinho especial para você que tem do outro lado. O Avancar é o seu cartão completo. Ele é o seu cartão de antecipação salarial, sem juros e sem consulta ao SPC e Serasa para servidores públicos e colaboradores de empresas privadas. E agora, é também Avancar refeição ou alimentação. E pode ser Avancar pré-pago, Avancar presente, Avancar premiação ou ainda Avancar combustível. Olha só quantas possibilidades. Com ele, você realiza compras à vista ou parceladas. Solicita o seu cartão Avancar é muito fácil. Solicitar o seu cartão é muito fácil. Ligue para a central de atendimento no número 0800 0464620 ou 300333939 ou no site www.avancar.com.br ou ainda no aplicativo Avancar disponível para os sistemas Android e iOS. E, depois de tudo isso, você vai descobrir as vantagens de usar o seu cartão Avancar no dia a dia. Então, vai lá. Avancar com ele. Você só tem a ganhar. 11 horas e 16 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa, vamos lá porque no Japim tem notícia boa. Os alunos de jiu-jitsu do mestre Orlei Lobato estão pedindo uma contribuição para viajar rumo ao campeonato brasileiro que acontece em abril. Eles precisam de pelo menos 13 mil reais. E, para isso, eles estão pedindo no sinal. Vão pedir dinheiro durante um fim de semana inteiro. Quem traz os detalhes é o Vitor Massulo. O sonho começa no tatame. O sonho começa Marcelinho, Davi, Ana, Cauã, Vitor, José e João. Esses são um dos 30 lutadores de jiu-jitsu que treinam nessa academia no bairro Japim, zona sul de Manaus. A história deles é inspiradora. Mesmo tão jovens, são considerados os melhores dos anos de 2018 e 2019. São diferentes conquistas e títulos. Os certificados da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu demonstram o reconhecimento dos atletas. O pequeno Davi, por exemplo, já coleciona diversas medalhas. É nesse tatame que eles treinam de segunda a sexta-feira. Nas últimas semanas, o treino se intensificou. Esses alunos estão arrecadando dinheiro para viajar e participar de uma competição. E não é qualquer campeonato. O mestre Orlei Lobato, responsável pela academia, destaca a importância do esporte na vida das crianças. O jiu-jitsu é excepcionalmente bom para todo mundo, bom para a saúde, né? Hoje em dia a gente vê essa garotada treinando, parece um adulto, a gente nem às vezes imagina que o nosso filho às vezes garoto vai fazer aquele tipo de treino, com medo de se machucar. E assim, e hoje em Manaus nós temos acho que muitas academias e todas as academias têm criança, entendeu? E hoje em dia o jiu-jitsu está expandindo, né? Então assim, para a saúde então, e aqui na academia a gente tem aquela regra de ver os estudos, como é que está a sua nota, isso tudo faz parte também do cotidiano do aluno. Antes de dar o famoso rola, eles precisam aquecer por 15 minutos. Essa corda de 5 metros é desafiadora. Mesmo assim, os pequenos mostram que tem garra e chegam até lá em cima. Eles vencem o cansaço. No treino, demonstram que gostam de se preparar e são capazes. O sonho dos atletas é ir além. Eles querem participar do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu que acontece entre os dias 20 e 30 de julho no interior de São Paulo, em Barueri. Mas para isso, os jiu-jiteiros têm um desafio. No fim de semana, a rotina é essa. A turma sai da academia acompanhados pelo treinador Guilherme Neto, e vão até o semáforo na Avenida Rodrigo Otávio, onde passam diferentes carros. No sinal, eles pedem ajuda para viajar. A gente fala que todos eles têm um tempo, né? Tem garota aí que é melhor do ano sem perder, há oito. A Vitória deve ter uns seis anos sem perder. E esse campeonato para fora, a gente tem como mostrar a capacidade deles, entendeu? Abrir as portas para cada um deles de patrocínio, né, cara? Eu queria ver muito bem eles para fora, lutando mundial, brasileiro, né, cara? E isso aí, a gente não tem esse apoio, né? Entre um carro e outro, existem pessoas que se solidarizam e ajudam os lutadores. Nossa equipe acompanhou o trajeto do pequeno Davi, de apenas três anos. Bem educado, ele explicou o sonho e conseguiu uma contribuição. Para eles, toda ajuda é bem-vinda. Eles podem contribuir passando aqui com a gente no Sinal, no sábado e domingo, no horário da tarde e da manhã. Nós entregamos um panfleto que fala sobre a história do jiu-jitsu e nesse panfleto, eles dão o valor que o coração deles manda. Eles também podem ajudar numa vaquinha online que a gente pode estar passando o endereço. Nós temos um site que é o www.solutador.com.br No site tem o currículo de cada um dos atletas. Lá tem algumas pessoas que estão nos ajudando, que são nossos patrocinadores. Alguns atletas comentaram sobre o amor pelo esporte. Apresenta muito, né, que ele me ajuda, o esforço que eu faço, né. A gente é muito legal, né, ter meus amigos lá, a gente enrola para ganhar os campeonatos fora, né, dentro do estado, aberto. E é isso. Aos telespectadores que nos acompanham podem obter mais informações por meio do telefone para contato 92-981-29-1027 ou pelas redes sociais do professor Tiago de la Armelina. Os alunos também fazem rifas com prêmios que variam de 200 a 100 reais. Me ajuda aí para o brasileiro lá em São Paulo. Vou ganhar. Eles são exemplos de superação. Que show, né? O triste é a gente ver atletas que deveriam só colocar a energia toda no tatame para poder melhorar cada vez mais a habilidade, a prática, a competência no esporte, ter que ir para assinar ou pedir dinheiro, porque a gente não tem um lugar, uma política de contribuição, de colaboração com o esporte amazonense que seja resultante, que seja resolutivo para poder trazer para essas pessoas aí todo o apoio que eles precisam. Não é o primeiro atleta que vai para o sinal. Atleta ganhador, atleta esforçado, atleta de alta performance que vai para o sinal pedir dinheiro. Não é o primeiro atleta. Infelizmente, a gente vê uma falha enorme no estado do Amazonas com relação aos nossos atletas, com relação aos nossos competidores. E eu falo disso tanto na iniciativa privada quanto o poder público. Iniciativa privada precisa ter esse comportamento também de colaborar cada vez mais com o esporte amazonense. 11 horas e 23 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem cá que tem comunidade, tem denúncia da comunidade na colônia Terra Nova. Quem está lá agora é Elane Castro. Oi Elane, bom dia para você. Eita Elane, está no meio da lama, está no lamaçal, hein Elane? Bom dia. Márcia, a gente está aqui na Rua Irunepé, no Rio Piorinil de mês passado. A nossa equipe já tinha vindo e eu começo sentada porque a gente começa esperando a Semif vir aqui porque a gente veio mês passado aqui e o que a Semif nos informou em nota foi que eles já teriam agendado a visita aqui na Rua Irunepé no Rio Piorinil para verificar a situação e resolver a situação da população aqui dessa rua. Mas, ó, não aconteceu não, viu? Você pode... Olha só o lamaçal aqui, Márcia. Esgoto a céu aberto para começar. Aí a gente vem andando, vem andando e vem mostrando a situação. Infraestrutura aqui, olha, é uma coisa assim que é sonho para os moradores aqui dessa rua. Vem aqui acompanhando comigo, Márcia. Olha a situação que os moradores dessa rua continuam vivendo. Viemos aqui mês passado, mostra... E vai piorando, porque esse buraco aqui mês passado não tinha. Mostra esse buraco aqui, Marçal. Esse buraco aqui inundado, porque ontem choveu, segundo os moradores para cá também choveu, aquela chuva que caiu em quase todas as zonas da capital. E aí, esse buraco não tinha. Já tem esse buraco esse mês e aí continua piorando a situação dessa turma. A gente vai conversar com os moradores, porque olha, hoje está fazendo aniversário de 15 anos que a rua não é asfaltada, viu, Márcia? Inclusive, eles prepararam até bolo para a gente vir comemorar aqui com eles, porque até agora não veio ninguém para resolver a situação do povo aqui dessa rua. Eu estou aqui com o seu Salles, que é morador aqui da Rua Eirunepé. Salles, a gente veio mês passado aqui, conversamos com a Dona Francisca, que é moradora aqui dessa casa, conversamos com outro morador e aí até agora nada. Até agora nada. A secretaria do Distrito de Obra, tanto do Santo Telvino como do Novo Israel estão cientes da situação. Nós vamos num distrito, um joga para o outro, diz que aqui é fronteira de área e que um joga a situação para o outro, certo? Há 20 anos a Rua Eirunepé não tem asfalto, a Rua Monte, Bom Jesus... Ah, então não são 15 anos, não são 20 anos? 20 anos. 20 anos sem nenhum tipo de asfalto nessa rua. Há 20 anos atrás essa rua... Então deve ter sido na inauguração. Só na inauguração do bairro. Depois daí mais nada. Essa área não é uma área de invasão, lembrando, essa área não é uma área de invasão, tá? Isso aqui é pelo loteamento Rio Pioreni, 20 anos sem asfalto, a prefeitura além disso tira uma linha de ônibus que tinha, que funcionava muito bem aqui na nossa comunidade, tira. Área de saúde, área da educação de saúde aqui, a educação você tem que andar 45 quilômetros, esses meninos andam 45 quilômetros a pé para chegar na escola mais próxima. A casinha... Quantos quilômetros? 45 quilômetros, esse menino andam, para chegar na escola, esse menino aqui. 45 minutos. Ah, pé, andando, andando. Andando 45 minutos, você já imaginou o seu filho andando 45 minutos para chegar na escola, olha só as crianças aqui. Não é fácil não, viu? Traz o bolo para cá, traz o bolo para cá. Dona Francisca, venha para cá, venha para cá, Dona Francisca. Vamos comemorar aqui porque é uma vergonha isso, né? A gente veio mês passado, as autoridades afirmaram que viriam aqui, Dona Francisca estava comigo, não era Dona Francisca? Estava. Você está vivendo promessas. Os nossos governantes continuam prometendo e nada fazem. Nós continuamos aqui, olha essas crianças aqui, gente. Hoje não está chovendo, só está se arrumando. Essas crianças aqui tem vezes que sobe com o sapato na mão para encalçar ali na frente porque não tem condições de subir em uma rua dessa num dia de chuva, entendeu? Ou seja, vai chegar com o pé todo melado e molhado na sala de aula e aí a professora vai perguntar ainda por que, né? Que vem assim. Vai colocar a culpa nos pais. Não tem responsabilidade, mas não é. É a própria rua que não tem responsabilidade mesmo é os governantes que não estão fazendo o que é para fazer. Para onde é que está indo o nosso dinheiro? Para onde é que está indo os nossos impostos? Eu pago água, eu pago luz, eu pago IPTU e para onde está indo esse dinheiro? Cadê o saneamento básico, né, Dona Francisca? Cadê? Nós não temos uma rede de esgoto, nós não temos uma rua decente, isso aqui nunca teve asfalto, teve até ali porque o interesse do dono fazia até ali. E aí como é que nós ficamos? Nós moramos aqui cinco minutos de um shopping, né, considerado um dos mais bonitos aqui da cidade. E por que nós temos que ficar nesse descaso? Cadê as autoridades competentes que só prometem? Tivemos um distrito de obra, prometeram que viam... Olha, Dona Francisca, vamos mostrar, Dona Francisca, o carro que vem vindo ali, olha a velocidade que ele tem que vir, olha, presta atenção na velocidade que o carro tem que vir. Pai de família é trabalhador, pai de família é trabalhador. Pessoas que trabalham aqui, que ajudam a botar cascalho aqui na rua, olha a situação pra trabalhar, como é que anda. Como é que aguenta o carro desse, uma buraqueira dessa aqui? Entendeu? E gera prejuízos pro motorista, né? Muito, muito prejuízo. Aqui a gente tá vivendo essa situação até que dia. E se, vou, colocar, se não, se não, houver, mostra aí o morador. Vamos aqui, vamos aqui conversar com o morador, vamos conversar com o morador. E eu vou com cuidado porque aqui tá cheio de lama e eu posso cair. Olha, o que os moradores passam é o que eu tô passando. Se eu piso aqui, qualquer deslize já era. Difícil aqui trafegar com o carro? Difícil, difícil, muito difícil mesmo. a gente gasta gastando dinheiro, consertando as peças do carro, rapidinho gasta, quebra aí nessa buraqueira. Tá difícil. Já tem anos que isso aqui tá desse jeito? Já tem anos já. Nós pagamos nossos impostos tudo direitinho aí, aí nada acontece. Complicado, né, Márcia? Complicadíssimo. Olha só, agora você imagina idosos, crianças, pisando aqui nessa lama, tendo que ter maior cautela pra não cair aqui, porque você já imaginou se essa criança tá andando aqui, cai, vai ter que voltar e vai perder um dia de aula, porque não vai pra aula todo melado de lama, né? Não dá, né? Exatamente, tem uma senhora idosa ali, aí a gente tem a calçada, mas olha a situação aqui do Matagal. Daqui a pouco ninguém consegue mais passar, porque é muito mato por aqui também, né, dona Francisca? Difícil, olha que uma senhora idosa se não tivesse saber da pousada aqui pra ela andar, ela ia ter que enfrentar essa lama. Ela ia enfrentar essa lama. Agora é bom a gente ressaltar que quem fez essa calçada foi quem? O dono da pousada aqui, o dono do motel. Porque desse lado não tem calçada, você pode observar, filma aqui, Marçal, pra mostrar. Agora vamos falar aqui com a outra moradora, tá complicado, viu, Marcia? Muito complicado. Há muitos anos a senhora vive nessa situação aqui e com criança pequena, pior ainda, né? Sim, muito tempo nós moramos aqui e o prefeito não nos ajuda não, e quando dá uma chuvada leva tudo nossas coisas e eu fiquei com a minha casa toda alagada e não tem como dizer vou botar pra ali, porque é aqui mesmo que nós temos que ficar, né, que não tem pra onde nós ir, o jeito de nós ficarmos aqui mesmo, né, esperando a máquina pra limpar o garapé e nada, minha filha. Ah, e tem um garapé pra lá. Tem, meu amor, tem, tem jacaré, tem tudo aí. Vamos aqui falar com a outra moradora que tá aqui atrás conversando comigo, vamos lá. Aqui, ó, tem um garapé aqui embaixo que quando chove, alaga, leva tudo, molha tudo, já entramos em competição pedindo a máquina pra entrar nesse garapé, já vai com um ano a gente querendo uma máquina que todo ano que chove, alaga, a gente perde móvel, a gente perde as coisas tudo da gente porque estamos esperando o garapé transborda. Transborda, transborda, que isso aqui tudo vai pro fundo. Eu moro na outra rua que é pior do que essa, mais ali na frente, tem morador que mora atravessando o garapé pra ali, tá sem ponte, já as criancinhas quando vêm pra escola tem que atravessar o garapé, pisar na água do garapé, uma ponte que é improvisada que o pessoal fizeram pra ali. Vamos lá, vamos mostrar aqui porque agora é o programa da comunidade e ele vem mesmo pra mostrar a realidade da comunidade e ficar de mãos dadas com o povo tentando ajudar de alguma forma. Como é que é? O problema aqui não é só a rua. O problema daqui é rua. O problema aqui de asfaltamento e de buraco é só um deles? Só um deles. Tem um garapé ali que transborda, a gente perde as nossas coisas, o saneamento aqui não tem, é água, tudo aqui, ó. Água de esgoto, né, Marcia? Essa água que corre ali é aquela lá de cima que vem de esgoto por aqui, ou seja, mesmo quando não chove, fica tudo melado aqui porque a água de esgoto passa pela rua, viu? Como é que é? Bota sete levas, começa daqui porque senão você não anda direito. Hoje dá pra você andar, mas se chovesse hoje, provavelmente essas crianças não teriam ido pra escola. Complicadíssimo, né? E quando a ponte lá de baixo que se chover pra outro lado lá e a água vier, eles não vão pra escola porque só pra eles dar essa volta todinha em Santa Elvina dá mais de uma hora e meia. Complicadíssimo. Agora, Márcia, ainda agora tinha um pessoal aqui colocando esse cascalho que eu tô pisando porque esse cascalho que eu tô pisando não tinha aqui não. Tinha um senhor vindo dali e jogando esse cascalho todo porque, olha, desse lado, mostra aqui, Marçal, desse lado é lama, fica tudo liso e água. Mostra o outro lado também aqui, Marçal. Desse outro lado também. Então, me cabe ir andando pelo meio meu amigo aqui, morador, vai andando pela lama porque ele já tá com o equipamento dele apropriado, né? Já, já. Tem que gastar com bota satilega porque senão você não consiga transitar na rua. É, lógico que quando chega no inverno se o nível da água subir a gente, infelizmente, vai ter que se molhar de qualquer jeito um tempo pra onde correr. Olha esse buraco aqui. Olha esse buraco. Mostra, Marçal, vem andando aqui um pouquinho mais rápido e mostra olha aí o buraco, olha aí onde é que bate a água no morador. Aqui vai ficando pior, viu? Olha só a situação. É um lamaçal, o cascalho é jogado pra ver se tenta amenizar, o mar é matagal também na rua, ou seja, estrutura, asfalto aqui é coisa do passado. Aqui o pessoal já não vê, já tem 20 anos. Há 20 anos sem asfalto e quando a gente procura as autoridades, nós tivemos com o responsável do Instituto de Obra do Novo Israel, ele nos deu uma promessa dizendo que estaria aqui às 14 horas da terça-feira, não veio, e sendo que ele já prometeu... Ah, então porque nós viemos aqui no mês passado, a Seminf falou que já estava programado pra eles virem pra cá, agendaram e tudo, então eles chegaram a vir. Eles fizeram uma visita técnica, mas eu não vi, mas daí até agora, nós fomos lá na Secretaria de Obra do Novo Israel, falamos com o senhor Felizberto, que é responsável de lá, e ele disse que ia vir às 14 horas da terça-feira dessa semana aqui, mas ele não chegou a vir. Não chegou a vir, né? Então a gente vai pedir encarecidamente, mais uma vez, que as autoridades olhem aqui pelo pessoal da Rua Eirunepé, cadê o bolo? Traz o bolo pra cá pra gente comemorar esses 20 anos sem asfaltamento aqui na Rua Eirunepé, no Rio Piorini. Traz aqui pra ti comer esse bolo e comemorar com vocês. Vamos comer, todo mundo aqui, comemorando os 20 anos sem asfalto aqui nessa rua e com essa falta de infraestrutura toda, viu, Márcia? A gente termina, a gente encerra hoje o nosso programa da comunidade comemorando, olha, 20 anos, 20 anos sem asfaltamento, sem infraestrutura alguma aqui. Vou levar um pedaço pra você, Márcia, participar também. Traga um pedaço pra mim. Ricardinho, cadê o parabéns, Ricardinho? Ricardinho, tá aí, não? Parabéns! Parabéns pra comunidade! Parabéns pra rua! Que tem 20 anos sem asfaltamento. Parabéns! Cantamos parabéns também! Viu? Então, olha só, a gente mantendo contato com a CEMI, obrigada, Elane, obrigada a todo mundo que tá trazendo a denúncia da comunidade hoje. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, ainda não obtivemos respostas sobre o cronograma de obras dessa rua, dessa avenida, onde a Elane e o Carlos estão trazendo. Estão tomando refrigerante, olha ali, ó. É uma festa de aniversário, gente. Tem refrigerante, tem bolo, né? Tá todo mundo ali, ó. Ali, ó, brindando os 20 anos da rua. É pra acabar, né? É uma ironia que a gente faz pra poder engolir esse sapo e principalmente a comunidade lidar com as dificuldades de forma mais leve, mais agraciada. Mas essa rua vai ser asfaltada. Vai ter que ser asfaltada essa rua, porque a gente vai ficar igual carne de pescoço com a Semife. Vai ficar lá igual cachorro bravo no calcanhar da Semife até asfaltar essa rua. Obrigada, Elane Castro. Agora, olha só, por falar em festa, agora é festa de verdade, viu? Agora é festa de verdade, porque sábado que vem tem carnaval no Educandos, é a banda do Educandos e é claro que a TV em Tempo que tá no carnaval de rua em 2020 vai estar lá acompanhando essa festa toda que é o carnaval de rua. Olha aí como é que vai ser. SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. Prefeitura de Manaus e Governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval. E a gente vai para o Presidente Figueiredo, onde o Jackson Salva Terra traz as informações do Carnachoeira. Jackson, bom dia. Não, vou te dar a notícia. Oi. Bom dia, Jackson. Bom dia, Márcia. Bom dia para quem acompanha o programa agora. Olha, está quase tudo pronto para o Carnachoeira. A gente pode observar ali no fundo as arquibancadas, onde o público vai poder ficar. Aqui vai ser onde vão passar os 11 blocos que vão disputar o grupo especial. Quem vai falar mais sobre o assunto é o secretário aqui de Cultura e Eventos. Secretário, bom dia. Seja muito bem-vindo à TV em Tempo. Mais um Carnachoeira sendo realizado aí. E qual é a expectativa de público para esses dois, três dias de carnaval, na verdade, né? Bom dia, bom dia, Márcia. Bom dia a todos. É, a nossa expectativa é em torno de 20 mil pessoas por dia aqui no município de Presidente Figueiredo, agregando mais os nossos moradores, claro. Certo, então. A gente já andou mais cedo pelas pousadas, a gente viu que está tão lotado, mas ainda há vaga, né? Quem vem para cá, para o Presidente Figueiredo, ainda pode ir na racha lugar para ficar. Tem que garimpar. Tem que garimpar, porque as nossas pousadas estão com a sua disponibilidade de quase que tudo lotado. Então tem que procurar, garimpar. Já é um sucesso o Carnachoeira. Esse ano nós vamos homenagear o nosso querido Arlindo Júnior, o pop da selva, com o carnaboizinho, né? E aqui é uma máscara, né? As pessoas vão usar isso aqui no primeiro dia do nosso... Carnachoeira, que é o carnaboi. Uma homenagem ao nosso querido Arlindo Júnior. Tá certo, então. Olha, vale lembrar que o carnaval... O Carnachoeira vai começar neste final de semana. Sábado... Eita, trago! 11 horas e 38 minutos... Aconteceu o desfile dos blocos. 11 vão disputar o bloco especial e 2 o grupo de acesso. E vale lembrar que... Secretário, que no dia 24 vai haver... Então vai ser finalizado o Carnachoeira na Vila de Balbina, não é isso? Exatamente. Dia 24 nós estaremos na Vila de Balbina com atrações, palco, iluminação, bandas para fazer um grande carnaval para aquele povo maravilhoso da Vila de Balbina. Tá certo, então. Então, para você de casa que não tem programação ou então quer sair um pouco da cidade, eu te convido para cá para o Carnachoeira 2020. Volto com você, Márcia. SBT Amazonas Folia TV em Tempo Carnaval de Rua Oferecimento Tropical Multiloja Tudo para você brilhar na folia Nissan Tropical Quem testa, compra Nissan Prefeitura de Manaus E Governo do Estado do Amazonas Quem tem consciência, tira 10 nesse carnaval 11 horas e 39 minutos Chegou a hora, chegou a hora, chegou a hora do talento da comunidade Hoje o nosso talento é a Duda Diniz Bom dia, Duda Oi, Márcia, tudo bom? Tudo bem? Que prazer estar aqui no seu programa hoje E quero mandar um salve também para a galera que está acompanhando a gente, tá bom? Minha família, mandar um beijo De onde? Fala onde que eles estão te acompanhando? Da Cidade Nova, Rio Preto da Eva, né? Aê, região metropolitana E são os bairros que estão me acompanhando também, tem conjunto Canarana Itacoatiara, a galera Itacoatiara também está assistindo Tu canta pra lá? Tu já cantou no Fecani? Não Não cantou ainda? Eu fui convidada uma vez, mas por algum imprevisto não deu muito certo Mas quem está em Itacoatiara? Familiares, teus amigos? Sim, tem uns amigos Tem família espalhada então em todo o interior, né? E o Preto da Eva principalmente Tá ótimo Ah, Duda tem 18 anos mas canta desde os 7 Você cantava onde, Duda? Em casa mesmo, na família? É, eu aprendi a tocar violão com 6 anos de idade e com 7 anos eu já estava fazendo uma apresentação na escola que foi no Dia das Mães foi o meu primeiro show Que show Que espetáculo Nunca mais parou? Nunca mais parei Você toca o que? Sertanejo Então vamos lá Vamos cantar Duda Diniz Olha gente, eu quero dizer essa música pra Márcia, tá bom? Muito obrigada A gente vai abrir o intervalo Daqui a pouco a gente volta Eu saio Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até ter ido com outra pessoa Pra te esquecer Simbora Márcia Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela vestidinha Só você que tinha Aquela vestidinha Só você que tinha Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até ter ido com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela vestidinha Só você que tinha Aquela vestidinha Só você que tinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela vestidinha Só você que tinha Aquela vestidinha Só você que tinha Aquela vestidinha Foi uma alegria Que era uma alegria Comunicidade Ou você que tinha Foi uma alegria